A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado por estarem aqui na entrevista hoje E por terem aceito o nosso convite Para participar neste Verão no Centro Histórico Acho que vai ser uma grande mais-valia Nós também queremos trazer bandas de fora Até à Covilhã, mostrar à Covilhã Coisas novas, mas também apostar Em quem é de cá Temos grandes músicos E acho que vocês vão fazer aqui hoje um brilhareto A primeira pergunta Que eu vou pedir para todos Algumas vocês vão Escolhendo a forma como vocês pretendem E esta vai ser para cada um de vocês Para quem não vos conhece Enquanto músicos Se podem partilhar um pouco Do vosso percurso, formação Quem são vocês enquanto músicos Eu não tenho formação musical Descobri a música depois da universidade Sou licenciado em enfermagem E entretanto sempre estive no mundo da música Através destes companheiros e outros Da Kiko Vilhanenses E comecei a gostar e a dedicar-me Tive um percurso com DJs Era o meu metrónomo A partir daí comecei a desenvolver algumas técnicas Tive um professor também de congas Que é o Marinho Que toda a gente sabe quem é Que ele me ensinou bastante E depois começaram as bandas E naturalmente com os anos E com a dedicação Em part time Não sou profissional Não sei ler pautas Não tenho formação Mas tenho a paixão Isso sem dúvida Vão aparecendo E entretanto é assim Estes amigos andam há menos tempo Mas eles já há mais de uma década Houve o Folga Já tivemos bandas juntos Ele também já tive bandas com eles Inclusive é uma banda Que fomos tocar Passámos castings Ótimos a live Os Dr. Young Portanto estamos à vontade Foi fácil fazer as coisas Já nos conhecíamos bem Portanto está tudo Comecemos lá Então Eu também não tenho Conhecimentos musicais De forma profissional Digamos Canto Gosto de cantar A minha área é mais o fado Isto é uma experiência Um bocado diferente Mas que eu acho Que vai correr muito bem E é isto Bem Boa tarde a todos os telespectadores Pronto Já algumas pessoas Mão de conhecer Mas o meu percurso musical Começou na Epapi Numa escola precisamente Aqui da Covilhã Desde muito novo Sempre tive Este bichinho da música Não só como pianista Mas com vários instrumentos Vários estilos diferentes E no que toca a este projeto Este projeto Acabou por ser Uma surpresa muito engraçada Porque Éramos Éramos para ser nós os dois Mas depois Houve estes dois camaradas Que souberam do projeto E que de certa forma Fizeram-nos a proposta Para tocarem connosco E claro Que nós aceitámos E uma vez que eles Já disseram Eles têm a paixão Então é sempre fácil Trabalhar com eles Em termos de ideias Em termos de imagética musical É sempre muito interessante A Ana já conheço Dos fados Que era uma das vertentes Que eu também Sempre gostei E agora estou em breve A fazer misturas De fado com jazz Fado com outros tipos De música O Martinho Foi o meu calor Na epábia Ainda cheguei para achar O companheiro De muitas aventuras Musicais e não só Sempre foi percussionista Eu lembro-me de uma fase Há mais de uma década Que nós vínhamos Muitas das vezes Grupo de amigos Claro Vínhamos muitas das vezes Aqui para trás da câmara Nos convívios Da moda antiga Que a malta saia à noite Com uma guitarra Com uma pandeireta Com qualquer coisa E então a gente Juntava-se com os jambés E então fazíamos assim Uma espécie de jam session Primitiva Com jambés Pronto E escusado será dizer Que muitas das vezes Chegava à polícia E nós dizíamos É pá só mais um bocadinho E então E a polícia E a polícia Até acabava Por ficar ali Dez ou quinze minutos Mas entre ouvidos A gente já ouvia Assim Pai eles até tocam bem Portanto é um bocado assim Pai pronto E é um prazer enorme Estar com esta malta Fazer um concerto E mais um projeto Que nasce Da Covilhã E para a Covilhã Claro É isso mesmo Bem então O meu percurso foi Eu também Como disse o Renato Passei para uma epábia Fiz a escola profissional Em música clássica Depois quando cheguei ao fim Acabei por me perceber Que o meu percurso Que o que eu precisava mais Para desenvolver as minhas capacidades Era seguir um curso de jazz Fui para Coimbra Vou para o meu quinto ano lá E comecei um curso profissional de jazz Lá em Coimbra E pronto Tem sido um bocado assim O meu percurso E pronto Como eles disseram também Sempre tocámos juntos Na Covilhã Sempre tivemos bandas Sempre fizemos rock'n'roll E é isso que a gente gosta Bem a minha pergunta seguinte O Renato já estava-se aqui A adiantar-me um pouco Estavas-me aqui a estragar o guião Mas vamos Vamos desmiuçar um pouco mais isso Porque a nossa Portanto o nosso convite inicial Surgiu de facto ao Renato Portanto De apresentar aqui um projeto Algo que fosse novo E diferente Aquilo que também estamos habituados O Renato a fazer Na Covilhã E a minha pergunta vai um bocadinho Não sei depois quem quer responder É como é que surgiu Depois aqui Nós os quatro E o conceito que vocês nos vão trazer aqui hoje Se o Renato se adiantou Eu passo-lhe a palavra É muito fácil Isto Quando uma pessoa Quer fazer um projeto novo Tem que haver sempre um Não gosto de dizer a palavra líder Ou chefe Ou qualquer coisa Mas tem que haver alguém Que tenha controle das coisas E consiga ver as coisas Um bocadinho de cima Um bocadinho de fora E então muitas das vezes É necessário Saber com quem se está a trabalhar E as capacidades de cada um E depois é uma questão de gerir isso Não só em termos técnicos Não só em termos técnicos Mas em termos de conhecimento musical Portanto Este projeto Nós os quatro Para mim é um projeto muito interessante Porque nós vamos tocar Algumas músicas De outros compositores portugueses O nosso repertório é estritamente português Ainda não tivemos tempo De apresentar alguns originais Mas também é para aí Que os nossos quatro Querem caminhar E pronto E todos os temas Que vamos Ou todas as músicas Que vamos tocar hoje aqui São variações Ou arranjos nossos Em que todos Decidimos Que eram estas músicas E era indicado E o projeto começou A ganhar uma certa forma Precisamente E alguma identidade Precisamente Por causa Do repertório ser um bocadinho eclético Ou seja Nós vamos Eu não vou dizer nada Nem para dizer o que é que a gente vai tocar Mais aqui um bocado E isso também foi Acabou por ser um bocadinho Também o conceito Que é Apresentar um projeto novo Mas que as pessoas Que vão ouvir Não sabem O que é que vai acontecer ali Ou seja Isto é uma linguagem muito própria Para nós Pronto Isto é um projeto Está a nascer agora O nosso primeiro concerto É a nossa primeira apresentação E cada um consegue Pôr um bocadinho Da sua identidade Nestas variações Que vamos tocar hoje É pá E pronto Somos todos super amigos Entendemos Em termos de linguagem A gente entende-se muito bem Basta Pensamos sempre Todos juntos Ou seja Comunicar uma ideia a alguém Muitas vezes não é preciso falar Basta um olhar Basta um Um sorriso Qualquer coisa E a malta entende logo Ou seja É muito fácil A gente comunicar uns com os outros Pronto E o projeto é um bocado isto Aproveito A deixa Que estás a dar E destacar músicas em português E felizmente A nossa cultura A cultura musical do nosso país É muito vasta Temos grandes músicos Desde há décadas e décadas Como é que foi Tu já abordaste um pouco Mas agora Já agora Caís me ensinar um bocadinho mais isso Como é que foi a escolha Do repertório Já que temos Uma paleta enorme de músicas Cada um foi dando uma ideia As coisas foram acontecendo E agora Contem-nos essa história E contem-nos essa história Eu é que vou contar a história Ok Então Eu não quero estar a mentir Não é? Quero ser fio digna Já tem a ver com o teu registro também Sim Sim Acabámos por escolher os temas Lá está Para o roxinal Para o roxinal Claro Em função Da língua Não é? Em português Numa onda Fiz Com boa energia E na qual todos nos identificamos Acho eu Vamos estar a tocar coisas Que todos gostamos E que nos dão prazer fazer E foi surgindo Acho que naturalmente Não Nós não nos debruçámos muito Sobre isso Sobre E agora O que é que vamos tocar? Não Acho que Foi Foi espontâneo Olha e aquela Tchiii brutal Bora tocar E foi assim Mantendo a linha Mantendo a linha Do Começámos numa música Não é? Fomos mantendo a linha Ao fim de Ao fim de ensaios Como ela está a dizer E depois também Um registro para ti Não é? Tu tens uma voz fantástica E temos que fazer Também o registro Para tu estares à vontade E brilhares A minha opinião Eu concordo Mas Eu só ia dizer que Alguma outra música também Escolhendo A linha Do reportório Que estamos a fazer Tentamos dar uma roupagem Para ficar equilibrado No reportório contínuo Por muito eclético Que seja o reportório A gente tenta sempre fazer Com que aquilo Soa tudo Com o toque pessoal Nosso Não é? Não é só Tocar música portuguesa Sim No reportório realmente Nós fomos à procura De pronto Sendo um reportório eclético De vários compositores diferentes Nós tentámos Procurar Um Sítio homogéneo Em termos sonores Ou seja E há bocado estava a falar De tal identidade Ou seja O fazer um projeto novo É assim Um projeto novo Pode Uma pessoa pode tocar O que quiser Mas se não houver A tal A tal A tal Dica Pessoal A tal identidade Todos juntos Vamos Para o mesmo sentido Essa identidade Como banda Ou como projeto Isso é que depois Vai fazer a diferença toda Compositores Completamente diferentes De várias gerações diferentes Músicas completamente diferentes Mas conseguirmos todos Trabalhando em conjunto De pegar numa música E darmos essa tal identidade Nossa pessoal Todos em conjunto Pronto Este projeto é mesmo assim Essa roupagem Que vocês estão Acabaram por estar aqui A abordar E acabaram-se por adaptar Um bocadinho também À parte Que cada um Musical Que cada um tem Essa roupagem Vai ao encontro Dessa identidade Que estás a dizer Houve muitas mudanças Ao longo dos ensaios E vocês foram-se adaptando Já agora Já estão vocês A levar-nos para aqui Para algumas perguntas Não estavam aqui planeadas Mas acho também Era interessante perceber Como é que essa roupagem Também foi surgindo Sendo um projeto Completamente novo E onde as ideias Vão brotando Desculpem-me o termo Mas já agora Já falámos um pouco Da parte musical Da escolha do repertório E essa roupagem também Como foi? Como é que surgiu? Eu posso falar sobre Mais a evolução Do que propriamente Em estarem sempre a surgir Coisas novas Pegámos numa base Fomos trabalhando E depois na hora Na hora Também com o feeling Não só com conhecimentos musicais Mas também com o feeling Com a minha percussão Com as linhas dele De guitarra E com a voz E fomos construindo Mas pronto Partindo de uma base Não achas? Não de fazer tudo novo Pronto É assim Este trabalho Acaba sempre Por ser interessante E uma vez que a linguagem É fácil Para nós Ou entre nós Imagina É sempre giro Pegares numa música E desmontares a música Em pecinhas E depois Todos Vamos montando as pecinhas Mas à nossa maneira Ou sempre Há sempre aqueles jogos criativos Entende? Ah pá Isso Enganei-me aqui neste sítio É pá Mas isto até ficou fixe Vamos lá experimentar outra vez E finalmente De um erro Entendes? Surge sempre Uma forma criativa De É pá De ires montando uma música Como se fosse uma história Que tu escreves Entendes? Tens uma ideia Mas tu é que escreves as palavras Que tu queres usar Para dares a entender Essa ideia Entendes? E então Este trabalho é assim E da parte de todos Entendes? Ou seja O Hugo enganava-se num ritmo Por exemplo É pá Mas aquilo ficava bem ali no final Por exemplo De uma música qualquer Então vamos aproveitar isto A Ana por exemplo Eu sempre disse a Ana Oh Ana Olha Não canta-se a música como ela É pá Sai fora da casca Inventa para aí Improvisa para aí E é um bocado isto É o improviso O Diogo é a mesma coisa As linhas de guitarra do Diogo São brutais Os efeitos As cenas que ele usa As ideias Que temos em conjunto Uma vez que A Ana que é a voz fantástica O outro lado musical A outra base musical Sobre o Imoartinha O Hugo é o homem dos compassos Do tempo Ele é que manda nos tempos Mas todos acabámos por ir Criando À medida que tocávamos a música Entendes? Em vez de fazermos isto assim Vamos fazer assado Ou vamos fazer azul Ou vamos fazer vermelho Ou amarelo E sempre em concordância Todos Decidimos fazer essas versões À nossa maneira É basicamente isto Excelente Porque a música está cheia De acasos maravilhosos De erros Que depois surgem Coisas maravilhosas Ainda bem Gostei muito da vossa resposta Esta aqui Já vai um pouco Também ao encontro Do que houve no Centro Histórico Que é Depois do concerto Que vocês vão dar Aqui em Santa Maria Vamos continuar a ter Nós os quatro Podemos dizer Que surgiu uma banda Com o Verão no Centro Histórico Eu acho Eu acho que o sentimento é esse Acho que É que nós ficamos muito felizes Assim O sentimento é esse E até o entusiasmo Com que temos trabalhado E as ideias Mesmo o Martinho estando em Coimbra Ele está disposto a vir também Para ensaiar E para trabalharmos E para continuarmos este projeto É por mim Eu adoro a música E só não vivo só da música Porque não me paga as contas As contas aparecem E o que ganho Não dá às vezes Para o material Que eu tenho que substituir Preciso de Por exemplo Um carrão novo E tenho que fazer concertos Para que isso aconteça Porque não vou usar O dinheiro da minha vida profissional Para isso Então É mais por paixão E amor a camisola E vou continuar Se não for este projeto Será o outro Porque eu não quero deixar a música nunca É pá E há E há Eu acho que sim Porque A música lá está Faz parte das nossas vidas E Apesar de eu também não viver só disto Não é? Porque não dá Dinheiro Infelizmente Acho que sim Nós até nos entendemos bem Tirando Uma outra situação Que agora não vou estar aqui a esmiossar Porque Não vale a pena Mas E há Mas sim Nós somos pessoal Muito boa onda E entendemos E estamos a fazer uma coisa Que gostamos Por isso O concerto Logo à noite Vai ser Fixe Exatamente por isso Porque vai ser feito com amor Com gosto Eu vou Vou cantar E Sim Acho que sim Que daqui Vai nascer Aliás Já nasceu Não é? Nós os quatro Vamos perpetuar É assim Fazer Fazer um projeto novo É como fazer um filho É É É É Quando nasce um filho A gente Quer dar todo o carinho Quer Tratar Saber cuidar Tipo Isso é o mais importante E claro que é uma banda para continuar Óbvio que sim Era triste Se esta banda Ou se este projeto fosse criado Apenas para este concerto Acho que não fazia sentido nenhum Noutra situação Por outras razões Talvez Mas não é o caso E pronto Nós vamos continuar a trabalhar Este É o derradeiro nascimento deste projeto É um projeto Que nós também visamos Que representa a Covilhã Não só na Covilhã Mas até fora da Covilhã Uma vez que nós somos músicos Que estamos cá E nós representarmos a Covilhã também neste sentido É muito importante Porque de certa forma Também estamos a promover As novas gerações da Covilhã Que aí vem De músicos Saberem E poderem ter Uma ideia Do que é fazer uma banda Ou do que é ter uma banda Ou que há músicos na Covilhã Que há bandas na Covilhã Porque neste momento Bandas na Covilhã Há muito poucas ou nenhuma E daí eu ter achado Muito interessante Quando houve esta proposta Do Verão do Centro Histórico Porque foi uma oportunidade Para agarrar Nós íamos Para ser os nossos dois Já íamos apresentar Uma ideia Muito linear Muito primitiva Deste conceito Mas sendo assim Uma vez que há mais músicos À nossa volta Que querem também Ingressar neste tipo de projetos Neste tipo de ideias Nós fizemos este projeto E queremos que A malta mais nova As novas gerações Que aí vêm Que façam também projetos E que vale a pena Na Covilhã Ter bandas E promover esta cultura Porque há muita gente aqui Há cultura incrível aqui Desde a Serra Até todos os sítios É fantástico E como seres musicais Nós queremos Também De certa forma Picar um bocadinho Estas novas gerações Para fazer o mesmo que nós Sem medos nenhum Sem barreiras nenhumas E claro que Nós os quatro Estão sempre aqui Caso seja preciso Algo mais Na boa Não há problema nenhum Nós estamos cá Para o que for preciso Portanto É mesmo assim É isso E pronto Está tudo dito Eu só queria também Agradecer a organização Deste evento Que é o Centro Histórico Na Covilhã Verão do Centro Histórico Não só pela criação Do nosso projeto Mas também por todo O circuito de bandas Que aqui foi criado Com estes concertos Ao longo destas semanas Porque eu não só Como músico Mas como ouvinte Agradeço-vos Pelos concertos Que nos cá trouxeram E que a Covilhã precisava Quero só dizer uma coisa Para pegar no assunto Que vocês falaram Quero agradecer A organização também Ao nosso patrocinador E pela escolha também Não terem bandas De órgão automático Não é? Playbacks e etc Horrível Música mesmo feita Era só isso Muito obrigado A parte que nos toca Vamos continuar a fazer De certeza Agora vamos pegar aqui Na parte Sound and Vision Do nosso canal Também que peço aqui Respostas Tipo sem pensar muito Portanto a ideia É um pouco essa E eu gostava de saber Os discos das vossas vidas Discos da minha vida Posso falar em Led Zeppelin Foi uma das Das bandas Um projeto que eu tive Tributo Que me ensinou mais A funcionar como banda E Inclusive Eu tive experiências novas Como gravar Portanto eu diria Led Zeppelin Sem dúvida Tenho outros gostos Também Depois eu também Estando com eles Eles também vão Banhando com Com as coisas E também O jazz Por parte ali do Renato Portanto é Sempre para a frente Sempre para trabalhar Sempre para evoluir Essa pergunta Tramou-me agora Fácil Não Por acaso não é Acho que vou até Testuar aqui um bocadinho Do resto da malta Porque Pois Porque As minhas referências São muito À base do Fado Fernando Maurício Fernanda Maria Mais recentes Carminho Gisela João Cuca Roseta Ricardo Ribeiro É mais por aí Bem É assim É assim Eu não tenho Não tenho um álbum Favorito Tenho muitos Muitos De muitas bandas De muitas coisas Diferentes Mas Eu restringe já E só vou dizer um E quando alguém Se alguém vir isto Que me conhece Vai logo dizer É verdade Que é O meu álbum favorito É o Essential Rarities Dos Doors É o meu álbum Foi o álbum que mudou a minha vida Foi o álbum que me fez Criar a minha primeira banda de rock A minha banda A minha primeira banda de tributo aos Doors E foi um álbum que me mudou Precisamente Porque os músicos Daquela banda Eram Alguns ainda são Super espontâneos Ou seja Eles ao vivo Tinham aquele elemento Do criativo Ao vivo A mesma coisa Que Entra uma tela branca Para um palco E os músicos Vão pintando a tela Em frente às pessoas Isso para mim é genial Mas pronto Sem dúvida Essential Rarities Dos Doors Dos Doors Bem Já sabemos Que é uma pergunta complicada Não é? Ah pá Eu obviamente Que ouvi os clássicos todos De rock and roll Pink Floyd Led Zeppelin Essas coisas todas E fui muito apaixonado por isso Na minha adolescência e tal Depois comecei a descobrir Outras coisas Obviamente Se eu tivesse de restringir isto Mesmo muito E escolher um disco Que mudou a minha vida Não musicalmente Mas a minha vida Talvez o Construção de Chico Buarque Foi provavelmente Aquele disco Que eu comecei a ver Tudo de maneira diferente E que me fez mesmo Abrir os olhos Para o que eu queria Pessoalmente Vou dizer O Construção de Chico Buarque Boa Gosteiramente as vossas respostas Muito diferente Muito eclético Excelente Outra pergunta difícil Muito curtinha Mas também difícil E o que é que Andam a ouvir agora Que aconselham A quem vos está a ver agora Diz aqui Isto é imperdível Vocês têm que ouvir É Zimuth Uma banda brasileira Andam agora Abaixo do nemo De repente Estávamos a ouvir Nos nossos convívios Às vezes temos convívios Muito musicais E então Eles têm Uma vasta Acho que são Desde os anos 70 E têm uma componente Eletrónica Mas sempre com aquela coisa Smooth Jazz E depois vão evoluindo Tiram essa componente Eletrónica E passam É só três É baixo Piano e bateria Praticamente não tem vocalista E gosto bastante Isso na Arquipop Sem dúvida Também foi apresentada Aqui pelos grandes camaradas E que me causa Muitas sensações Muito boas Bem Aconselho então O disco O novo disco Da Cuca Roseta Luz E ainda O disco Que ainda não saiu Mas vai sair Espero não estar a dizer Nenhuma baboseira Da Sara Correia Que é uma fadista Que está agora A lançar-se E que na minha opinião Se vai lançar Muito bem Pantera Cowboys from Hell Tá bem Ok Eu vou aconselhar Um circuito De bandas novas Que eu agora Estou muito ligado A canções E a fazer canções E perceber como é Que se faz uma boa canção Vou aconselhar Os companheiros Que ainda aí tiveram Há pouco tempo Os K7 Pirata Que estão em breve A lançar um álbum Incrível Aconselho também O álbum do Flak Novo Saiu agora um single É o Amanhã o Sol Ou voltar ao Sol Sendo assim E É pá Aconselho também Todas Uma nova onda De canta-autores Que está a surgir Desde o Luís Severo Aos K7 Pirata Aos Sei lá Tanta coisa Luís Severo Aos K7 Pirata Aos K7 Pirata E Flak É pá Mas A parte destes Conselhos musicais Ouçam música Não é? Há um songwriter Que é um dos melhores Songwriters de sempre Que é o Elliot Smith Que eu aconselho A toda a gente Para ir ouvir Das minhas maiores Influências Como pessoa Como músico Aconselho Tudo Pois dizeres o Elliot Smith Não deixo mais ninguém dizer nada É muito bom E agora a pergunta mais difícil de todas Que é O que é que cada um de vocês Se tivesse oportunidade De vir De ir ao passado O que é que vocês diriam A vocês próprios A nível musical Conselhos O que é que me dariam Portanto Quem está aqui agora E há 10 ou 15 anos atrás O que é que diria A cada um de vocês? Bom Eu a mim Diria Para continuar A trabalhar com vontade Que as coisas iam correr bem Com paixão E descobrir instrumentos novos Porque comecei Muito limitado Comecei com Com um simples jambé africano E depois fui evoluindo Porque O genericamente chamado tambores Cada um tem técnicas diferentes De toque Sítios diferentes Que se toca Com partes dos dedos Diferentes E com propósitos diferentes também Normalmente para as pessoas É tudo tambores O que eu diria a mim É continuar a trabalhar E aproveitar todas as oportunidades Que me apareceram Que foi exatamente o que eu fiz E vou continuar a fazer Antes de passares a outra Assim complemento Respondes logo E passas logo ao colega E se mudarias Ou uma coisa naquela altura Que achavas Que teria influenciado agora? O que mudava naquela altura Um bocadinho mais de maturidade Não fazer as coisas de impulso Pensar mais E também beber a menos Porque nessa altura Bebia muito mais Do que bebo hoje Hoje Realmente é isso Olha Eu não me diria Absolutamente nada Porque Acho que Se eu me dissesse Alguma coisa Iria estar a agir Em função daquilo E E não iria aprender Metade do que aprendi Até aqui Não iria se calhar Ter evoluído Metade do que evolui Até aqui E eu acho que As coisas Mais no seu estado puro São as que surgem De forma mais bonita E que Tanto para nós Como para os outros Que nos ouvem E nos veem É muito mais bonito Do que eu estar a fazer Alguma coisa Porque eu me disse Ou alguém me disse É óbvio Que tenho em conta As críticas positivas E não Que as outras pessoas dão E isso é importante Mas acho que Não me diria nada Não teria mudado nada Se voltasse atrás no tempo Puxava-me as orelhas A mim próprio Logo no início Porque Isto De Entrar no mundo da música Ainda por cima Começar com música clássica É pá Não é para todos Porque é difícil É preciso uma capacidade De adaptação Principalmente nos músicos É preciso uma capacidade De adaptação brutal Eu comecei com 11 anos 10 anos Foi quando entrei Para a Epabiné E O choque E a dificuldade Do que é aprender A ler partituras Do que é ouvir música Ouvir principalmente Música clássica Compreender Que um instrumento É uma ferramenta Com muitas finalidades Com muitas Com muitas É um instrumento É uma coisa Que tu podes usar Várias ideias diferentes E quando comecei Na música clássica Era assim Um bocadinho Folgas Não é daí Que vem o nome Dei o nome Era assim Um bocadinho Folgas E então Tive uma fase Da minha vida Que era a tal fase De eu-me definir Como músico Eu entrei na Epabiné Estudar violino Eu ainda estudei Alguns anos de violino Mas muito rápido Compreendi Que não era o meu instrumento E isso teve As suas consequências negativas Ou seja Eu não tinha vontade De ir às aulas de violino Eu preferia tocar piano E foi quando comecei A perceber muito de novo Que estava traçado O meu destino Com o piano E tinha que ser piano E era piano E era piano E então faltavam As aulas de violino E depois eu estava piano E depois mais tarde Trancava-me nas aulas Dos pianos Para estudar piano E então tipo Pronto E se eu voltasse atrás No tempo Puxava-me as orelhas Precisamente E batia-me nas costas E dizia assim Renato Deixa o violino Portanto ia acabar Por dar a mesma coisa Mas pronto Eu puxava-me as orelhas Bem Eu não posso Eu não vou dizer Que me sinto mal A ter feito As coisas que fiz Ou as escolhas que fiz Porque também Foi o que me levou A ser o que sou hoje Mas Se pudesse Diria a mim mesmo Quando era mais novo Para não me deixar Delinear Pelas coisas Que estão estabelecidas Pelas outras pessoas Acho que eu Me baseava muito nisso E o que é certo É isto E o que é certo É isto E eu às vezes Deixava de fazer Coisas que para mim Eram naturais E que me sentia melhor Até Musicalmente Para fazer outras coisas Que as outras pessoas Achavam que era o correto E se me pudesse Dar um conselho A mim mesmo Era para seguir mais O que eu O que eu queria fazer Mesmo E fazê-lo Sem sequer estar a pensar Se é diferente Se é bom Se é mal Se as pessoas vão gostar Para me desinibir Desses bloqueios Tivemos respostas Muito boas Por acaso Esta pergunta Fizemos a todos Os nossos convidados Mas gostei especialmente De tudo Quando foi a nossa Entrevista Então com Nós os quatro Antes de mais Voltar a agradecer A cada um de vocês A vossa disponibilidade Para estar aqui connosco A este projeto Espero sinceramente Que seja um sucesso E tal como a pergunta Que fiz Que possa continuar E que tenha nascido Este verão No centro histórico Com esta banda Que toquem muito E que rolem muito E que as pessoas gostem Gostem de vocês Que é um pouco Também para isso Que este projeto surgiu E é um pouco Também para isso Nós estamos a tentar Impulsionar a música Na Covilhã E trazer mais música Na Covilhã Bem como outras artes Nós não estamos Só restritos À música E que a Covilhã Possa ser de facto Um polo E uma atração Também por isso E há muitas outras coisas Que já se fazem De bom na Covilhã Agradecer também Às Casas com História Que é de facto O patrocinador Deste concerto E a qual também Se disponibilizou sempre Para tudo E para nos acompanhar Também nesta aventura Que foi montar Este verão No centro histórico Portanto mais uma vez Acompanhem cada um Destes artistas Que aqui estão Vão vê-los Depois deste concerto Em Santa Maria Vão andar por aí Portanto mais uma vez Agradeço E nós voltaremos Então com isso Para a próxima terça-feira E no sábado No novo concerto Do T-Rex Para encerrar Este verão no centro histórico E que vai ser um grande 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 concerto Muito obrigado a todos Até à próxima E que vai ser um grande E que vai ser um grande Obrigado Entãoappa Se roube